Música Hey, meu nome é Jeff Oliver e seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal, é Jeff? Finalmente vídeo novo, né? Tempão sem fazer vídeo, é amigo, é porque tá bem complicado Mas não fica triste não, que ainda hoje, às 6h30 da noite, anota aí, vai ter vídeo novo aqui no canal Será uma gameplay completa ranqueada solo Então já anota aí, deixa programado um horalhozinho aí, 30 minutos do seu tempo Para assistir uma gameplay completa ranqueada solo aqui no canal E pessoal, o seguinte, hoje trago uma notícia incrível para vocês Quero já ver estouro no like aí, então papoca o like no início desse vídeo Vamos tentar bater mil joinhas desse vídeo porque ele merece, cara A notícia que eu tenho é incrível, é surpreendente Assim que acabou de divulgar qual será a sua próxima skin da nova atualização E será a skin da Red Rona, é isso mesmo A skin parece que tá muito bonita pela arte que vi aqui na tela inicial Pela imagem que vocês estão conferindo agora nesse momento É, cara, tá bem incrível Porém assim que divulgou um vídeo promocional Mostrando como essa skin está dentro do jogo Eu ainda não conferi, quero ver junto com vocês E para aproveitar 100% de todos os efeitos sonoros desse vídeo promocional Nada melhor do que o headset da HyperX Que foi concedido aqui para o canal através da loja GearBest Se você também quer adquirir um headset como esse Para jogar VG ou para jogar qualquer outro jogo em qualquer plataforma Inclusive no PC, é só garantir o seu no link aqui abaixo na descrição Sem muita enrolação, vamos dar o play aqui E ver como é que essa skin tá em jogo Cara, ela promete, hein Caraca, olha o tamanho disso Ela tá com espadas Pra quem não sabe, a Rona utiliza machados, cara E agora ela tá utilizando duas espadas enormes, cara Olha o tamanho do cabelo também E que isso? Os ataques dela tem um efeito ali de raio Junto com uma sombra negra, um raio negro, algo do tipo Ih, moleque, olha isso Olha o efeito da sua segunda, do seu pulo ali Caraca, olha o pernão da Rona, hein Mulherão da porra Meu Deus do céu Esse é o giro da Rona? Não chega a ser um giro, ela bate em todos os lados ao mesmo tempo, cara A skin está incrível Eu confesso que eu não esperava que os efeitos visuais, os efeitos das habilidades fossem tão bons assim Vendo esses efeitos, acredito que essa skin será de nível lendária ou talvez uma edição limitada, cara Não vai ser menos que isso A skin tá bem bonita e também pra sempre ter feito assim um vídeo promocional É, divulgando como é que vai ser essa skin Geralmente quando a skin é de nível rara ou talvez épica Eles mostram apenas aquela foto mostrando como é que tá em jogo e mostram a arte da skin E não fazem, não tem o trabalho de fazer um vídeo promovendo a skin Quando eles fazem isso, geralmente é coisa boa, skin lendária E por esses efeitos especiais aí, moleque Pode garantir, pode anotar aí o que eu tô dizendo Vai ser de nível lendária ou talvez edição limitada É, a skin tá incrível Agora eu quero saber de você qual a sua opinião O que você achou sobre essa skin Comenta aqui abaixo E também não se esqueça de avaliar esse vídeo Deixa aquele seu joinha Adicione aos favoritos também que ajuda bastante E se for novo no canal já clica logo aqui abaixo nesse botãozinho vermelho Inscrito inscreva-se Assim você receberá futuros vídeos aqui do canal E logo ao lado também tem um sininho Onde você pode clicar e ativar as notificações Pra ser notificado sempre que tiver vídeo novo E só lembrando que aqui na descrição tem todas as redes sociais do canal Inclusive o nosso grupo lá no Facebook que tá bombando, moleque Vai lá fazer parte do grupo também E não esqueça Hoje, 18h30 da noite Tem vídeo novo aqui no canal Mesmo que você não receba notificação Corre aqui e pode conferir que o vídeo já tá pronto Já tá programado Então é isso Até a próxima E nos vemos em Halcyon Fold Tchau